Bombeiros militares realizam sonho de criança com aniversário surpresa. Com cuidado e compromisso que vão além das ocorrências, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará realizou o sonho de uma criança de 9 anos na cidade de Sobral. Na ocasião, o pequeno David Levy comemorou seu nono aniversário junto com uma equipe de bombeiros militares. Conforme a mãe de David Levy, o menino é admirador dos bombeiros e quer seguir a profissão quando crescer. Além dos parabéns, o pequeno David fez várias fotos e teve a oportunidade de andar no caminhão dos bombeiros. A surpresa feita pelos bombeiros foi motivo de grande emoção, alegria e admiração para o garoto, que conheceu de perto os profissionais dedicados que integram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti